Alma Viva, filme português em parceria com a França e com a Bélgica, que estará na Mostra de Cinema de São Paulo, que acontece no dia 20 de outubro até o dia 2 de novembro. Alma Viva acompanha a história de Salomé, que a cada verão vai até a casa da avó e passa uma estadia lá e tudo começa muito bem até que sua avó falece, supostamente por envenenamento, a sua família preocupada com o velório, enquanto que Salomé vive assombrada pelo espírito da sua avó, no qual era considerada uma bruxa. Depois que eu critiquei os filmes portugueses, depois que eu assisti o filme A Criança e os filmes de época de Portugal, veio agora mais um filme em Portugal, só que esse filme é muito interessante e ó, considere esse filme na sua lista, considere mesmo, afinal de contas é muito bom. E eu fico muito mais bravo por ele ser muito bom, pois eu cheguei, infelizmente eu cheguei atrasado nessa sessão. Eu me preparei feriado no dia 12, a CPTM vai e faz aquela bagunça de bloquear as estações e eu cheguei completamente atrasado. Nada mais, nada menos que eu perdi, eu acho que uns 25 minutos de filme, eram dois nesse dia logo que eu ia entrar, não sou louco de perder o filme. E o filme é bonito, o filme é bacana, o filme é muito bem dirigido, a história é boa, a atuação da garota, da personagem Salomé, da atriz que faz a Salomé, é encantadora, a história é muito interessante. E simplesmente eu perdi 25 minutos desse filme, e o pior, os outros críticos, após a sessão, só elogiando esse filme, que me deixa ainda mais bravo. E espero que dê uma outra oportunidade para conferir esse filme, não sei como vai acontecer na mostra, afinal de contas a mostra é bem concorrida, é bem corrida. Mas enfim, o filme conta a história então, dessa família, pelo menos o que eu pude presenciar, muita coisa, mas consegui pegar muita coisa, porém o filme tem mais e eu precisava, queria saber mais. É um filme muito bem dirigido. Até a partir que eu vi, nós acompanhamos a Salomé, junto com a sua família, junto ali com a avó, ela tem um grande apego junto com a sua avó, tem um grande carinho com ela. A vila na qual ela mora é cheia de superstições, é cheia de crenças. Eu cheguei, eles estavam se reunindo ali para comer, para jantar, inclusive é até bem interessante, porque estava aparecendo na televisão a cena caliente de uma novela entre dois atores beijando, beijando, mas de uma forma bem caliente, não tinha nenhuma parte do corpo exposta e a família e as mulheres lá, as mulheres conversando, falando, criticando e olhando, né? Os homens ali, todo mundo que estava ali comendo, estava ali criticando ou conversando, pedindo para ficar em silêncio para poder conversar sobre a cena, sobre os personagens. E a Salomé lá, só observando, no cantinho da mesa, ao lado ali da avó, só observando tudo, né? É bem engraçado, foi bem nessa parte praticamente que eu comecei a assistir o filme. Enfim, mas a história é bem bacana, ali a Salomé tem um grande apego pela sua avó, tem toda uma festa, só que ali na região. E quando a Salomé volta, ela presencia sua avó passando mal, a sua avó morrendo. E após a morte da sua avó, no qual eu tenho mais propriedade para falar, pois é o que eu acompanhei, a Salomé, ela é a personagem que todos os outros sentem uma saudade, mas ela, por ter um grande apego, por ter um grande carinho, por ter a avó como uma grande imagem, ela não quer que a avó vá, ela quer ficar junto com a avó, ela quer a presença da avó. E o filme, ele utiliza muito bem os simbolismos para contar isso, como por exemplo, pega um manto, uma blusa, uma camiseta da avó e a Salomé coloca essa camiseta. E ela vai até, ela sai do quarto e se deita, se atira no chão, como se ela estivesse morta, como se ela também estivesse partido junto com a avó. É muito bem, mostra muito o carinho que ela tem com a sua avó. E a ponto também de que esse espírito, essa assombração, que a sombra, como se fosse mesmo incorporado, apossado do corpo da neta, da Salomé, a ponto de poder vingar a vizinhança, poder vingar aquelas pessoas que falam mal, aquelas pessoas que possivelmente fizeram algo ruim para a avó, tanto no passado envolvendo traições, envolvendo intrigas, uma com o marido da outra, como também das outras que estão falando mal da avó depois do ocorrido. Como por exemplo, ter supostamente atirar fogo na floresta, ou matar todas as galinhas, até mesmo empurrar uma vizinha escada abaixo. E as cenas que mostram, até da própria escada, empurrando escada abaixo, no qual mostra com mais propriedade, é muito tocante, é muito forte. Eu não lembro de ter visto um corte. Eu acho que dá uma ideia a entender mesmo que a senhora caiu ali da escada. Então o filme consegue fazer boas cenas, fazer uma boa direção, contar uma boa história, e também utilizar diversos artifícios narrativos, diversos posicionamentos de câmera, não tendo muitos cortes, basicamente como se tivesse gravado, se tivesse tudo o que tivesse acontecido. Tem algumas cenas que cortam, por exemplo, a morte das galinhas, ou supostamente ter colocado fogo na floresta, já não houve essas cenas expostas. De fato, houve só mesmo a própria menção, a própria suspeita e tudo mais. Dependendo da cena, das galinhas, de fato, a gente vê ela entrando e com uma ferramenta para matar na mão e ao amanhecer ela dormindo ao lado das galinhas mortas. Já o do fogo não tem, já não mostra a Salomé cometendo isso, mas já está todos os boatos, pois ela se transformou após a morte da avó, a ponto de dela também ter se transformado numa bruxa, de uma bruxa, onde o espírito tivesse, ou o espírito da avó tivesse apossado do próprio corpo da garota. O filme utiliza dessas metáforas. Para mim, eu acredito que o filme dá um pouco a brecha para a interpretação do próprio público em relação a esses fatos, em relação a isso, se seria apenas sentimentos à própria Salomé, se seriam apenas desejos, pensamentos à própria Salomé, como, por exemplo, ouviu que a vizinha supostamente envenenou o peixe no qual a avó tinha comido, por esse motivo ela vingou isso, como também a própria vizinhança xingando ela, como se fosse mesmo para honrar a própria memória da avó, da mesma forma como ela simplesmente olhar para o lado e ver a presença da avó, e ver a presença da avó, até mesmo olhar para o espelho e ver o rosto da avó sobre o rosto dela, como se ela tivesse mesmo se apossado do próprio corpo da avó, ou se a avó estivesse junto com ela, até mesmo usar a blusa, usar a camiseta da avó, para mim acaba, o filme ele dá essas brechas para deixar o público interpretar da melhor forma como desejar, da forma como cada um se sentir no momento, tanto também eu acredito que tem toda essa questão de, a possibilidade mesmo, porque é muito forte, o roteiro deixa muito forte também, que de fato todas essas metáforas, na verdade, aconteceram mesmo, o espírito ter se apossado, ter incorporado a garota para realizar todos esses atos, pois afinal de contas, a forma como todos esses eventos acontecem, são bem que sincronizados, então também tem essa possibilidade, e o filme ele dá essa brecha para a interpretação, deixar que o público interprete da melhor forma que reserve. E o filme, e para avançar um pouco mais, lá para o finalzinho mesmo do filme, nos minutos finais, quando tem toda uma rinche, quando tem de fato ali o funeral da avó, depois de muita briga, depois de muita contenda, depois de filho não querendo ir para o funeral, só para não arcar com as despesas, depois da mãe Salomé chegar aflita, por ter perdido a mãe, pela mãe não ter esperado a chegada dela, uma cena tão bem bonita, é a filha, a mãe de Salomé, jogando perfume no caixão, jogando perfume na mão, na roupa, nos pés da mãe, justamente por ser algo que a mãe gostava, por ser algo que ela gostava tanto, e por a mãe não ter esperado a chegada dela, e foi presenteia jogando o perfume sobre todo o corpo. Enfim, depois de todas essas brilhas, depois de todas essas contendas, até mesmo após o fogo, se alastrar a ponto de toda a cidade, de toda aquela vila precisar ser evacuada, a ponto de também necessitar fazer o próprio funeral, se apressar para fazer o próprio funeral, que também tem outro ponto, o que é justamente a conclusão, a resolução de tudo, de tudo, das brigas, das contendas, da família, depois de todas as outras pessoas no quais não amava ela, da família que estava ali, dos familiares que estavam ali, pegar, levar o caixão para o enterro, e após o enterro ser feito, após jogar ali a terra, a chuva cair do céu, a chuva cair do céu, a chuva aparecer, e simplesmente apagar o fogo, como se fosse um próprio, de fato, um próprio adeus da avó, uma concretização, como se ela tivesse partido, da mesma forma que a Salomé, ela diz algo que eu não lembro exatamente, mas a própria Salomé, ela despede da avó naquele momento, como se ela permitisse, que a avó fosse embora, e se ela tivesse de fato, concretizado ali, o luto dela, então, que novamente, que novamente dá a brecha, para as duas interpretações, tranquilamente, tanto que é tudo próprio, da cabeça da Salomé, como também, de fato, isso aconteceu, e a avó simplesmente saiu, e foi para, e tivesse descansado, e tivesse saído, do corpo da Salomé, que também é muito bonito, é muito bem feito, assistam a Uma Viva, tem cara de ganhar prêmio, tem cara de fazer sucesso, ser um dos mais votados na amostra, eu não sei o que eu vou fazer agora, se eu queimo um ingresso, para assistir esse filme, eu não sei o que eu vou fazer, mas assistam a Uma Viva, tá bom, vai estar disponível na amostra, e vou ficando por aqui, pessoal, até a próxima, tchau.